Há três anos, essa professora teve dengue hemorrágica. Ela conta que a doença provoca dores insuportáveis e ainda hoje sofre com as sequelas deixadas pela dengue. Após eu fiz exames de fígado, eu não fumo, eu não bebo e eu estou com problema no fígado devido à dengue que eu tive. O mosquito Aedes aegypti é o responsável por transmitir a dengue, o vírus da zika e as febres amarela e chikungunya. Essas doenças são sazionais e ocorrem geralmente de novembro a maio, quando são registrados os maiores índices ploviométricos do país. As chuvas e as altas temperaturas formam o clima perfeito para a proliferação do mosquito da dengue. Por isso, com a chegada dos primeiros pingos, a equipe de vigilância sanitária já declara guerra ao mosquito e intensifica a campanha na cidade. A abordagem foi de manejo ambiental de porta em porta e ocorreu numa área considerada crítica na cidade do Gama, localizada a 34 quilômetros do centro de Brasília. O manejo é feito desse modo, é recolher os inservíveis dos quintais, das casas, dos moradores, para que não venha a se tornar um foco futuro. E é uma manutenção anual. Nós fazemos durante o período da seca e agora principalmente, porque agora o foco é bem mais rápido de aparecer. O manejo ambiental, inclusive, está preconizado na política nacional e é adotado pelas secretarias estaduais como uma alternativa técnica de controle mecânico. Ele se consiste em deslocar depósitos preferenciais, onde o Aedes esteja desovando. Com isso, nós conseguimos desalojar esses mosquitos que estão desovando nesses depósitos, diminuindo o espaço desses mosquitos, diminuindo a população dos mesmos. O governo lembra que tem implantado políticas de combate ao mosquito, mas alerta que para garantir o controle da doença, é preciso o envolvimento de toda a população. O governo vem desenvolvendo as políticas públicas, vem melhorando e muito a capacidade de atendimento, vem desmistificando e investindo no setor saúde, nas pesquisas, nos testes rápidos para identificação de dengue, zika e chikungunya, nos protocolos de atendimento ao paciente. Agora, é importante que essa luta seja entendida como uma luta permanente de toda a população brasileira. Lição que o estudante Silas coloca em prática desde pequeno. Minha avó, principalmente desde pequeno, nos orienta a ter esse cuidado de tirar água quando a gente for parada, de não deixar acumular lixo, que possa armazenar água.